Puxa, boy! Repetendo o novo papai! Balança, bala! Minha mulher, minha solução Mas aquela não dê atenção Peguei num merdizado Briguei logo com o irmão Hoje a noite bate, ok? Hoje a noite a falar, ok? Tá, tá, no safadão Logo você, logo você, logo você Eu tô brigado com a mulher Agora vou dar fuga dela Fui, partiu! Vou beber com a água Eu tô brigado com a mulher Agora vou dar fuga dela Fui, partiu! Vou beber com a galera Fui, partiu! Vou beber com o balanço Vai, seu velhinho! Vai, vai! Pega o seu velhinho, vai! Dança, dança, dança! Vai, safadão! Vai! Minha mulher começou a ver o som Mas aquela não dê atenção Peguei num merdizado Eu liguei logo com o irmão Hoje a noite bateu no rio Depois a noite bateu no rio Perguntar no safadão Logo você, logo você Eu tô brigado com a mulher Agora vou dar fuga dela Fui, partiu! Vou beber com a galera Fui, partiu! Foi, partiu! Vou beber com a galera Eu tô brigado com a galera Eu tô brigado com a galera Fui, partiu! Cheguei! Cheguei! Cheguei balada Vai curtir o som de outra mulherada Fica tão nervoso sem saber o que fazer O belo vai mandar Você vai ter que obedecer Quer um adoço e um risco? Quer uma cerveja escovinha? Vou beber com a galera Um balinado pra festinha? Vou beber com a galera E não vai ter que ser Não vai ter que convencer Essa menina quer andar de carro Vou beber com a galera Um cordão de prato ouro? Vou beber com a galera Que é o som de canção? Vou beber com a galera Isso é belo safadinho Que vai tocar no paredão Balança, balança Vai safadão Vai safadão Vai safadão E já chegou o fim de semana Cheguei! Tem balada Vai curtir o som de outra mulherada Fica tão nervoso sem saber o que fazer O belo vai mandar Você vai ter que obedecer Quer uma dose e um risco? Vou beber pra vai Cerveja escondida Vou beber pra vai Valinado pra festinha? Vou beber pra vai E não foi fácil, não foi fácil Conversei essa menina Que é andar de carro Vou beber pra vai Vai safadinho de prato ouro? Vou beber pra vai Eu quero ver o som de uma Vem beber pra vai Isso é belo safadão Que vai tocar no paredão Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Isso é belo safadinho do Brasil É verdade O novo que é bato aí Receba E eu preciso ter Meu pensamento é você, bozão Eu não preciso mais beber Eu tiro onda Eu gosto de você Eu tiro onda O teu sorriso me dá onda É, eu quero ver Ela gosta de mim Fazer o que? Vai Meu pai te ama Meu pai te ama Meu pai te ama Meu pai te ama Vai Meu pai te ama Meu pai te ama Meu pai te ama Ele ama você Valança, balança, balança, balança E eu preciso ter Meu pensamento é você, bozão Eu não preciso mais beber Eu tiro, eu tiro onda O teu sorriso me dá onda Eu gosto de mim Eu tiro, eu tiro Tua presença me dá onda Eu gosto de você fazer o que? Meu pai te ama Meu pai te ama Meu pai te ama Meu pai te ama Tá gostando, tá? Meu pai te ama Meu pai te ama Balança, balança, vai Vem Isso ainda é esse, meu parceiro Isso até tudo porró Na pista de maduras Segure Vem, vai Meu amor Vai nascer Sempre me pertencer Nunca para e nunca penso Que eu diga não Nunca vi a razão Veio uma boa Ainda é seu Nunca me pertencer Nunca para e nunca penso Que eu diga não Nunca vi uma razão E esse amor É doidinho seu E esse amor Sempre me pertencer Joga o cerveirinho Vai, vai Falta o Luciano Vai Repertar Repertar Novo Vai E esse amor Ainda é seu Sempre me pertencer Nunca para e nunca penso Que eu diga não Nunca vi uma razão E esse amor Ainda é seu Sempre me pertencer Nunca para e nunca penso Que eu diga não Nunca vi uma razão E esse amor É doidinho seu E esse amor Sempre me pertencer E esse amor É doidinho seu E esse amor É doidinho seu Vai, vai Vozinho Vai, vozinho Vai, vai Daqui a pouco O outro tá na seringa Amanhã tem belo no forrão Lá no machixe Todo mundo vão virar Vai Reopertar Repertando Safadinho Ana, tudo inteligente A tudo inteligente A tudo inteligente Queiroz e gostoso Na câmera A tudo inteligente A tudo inteligente Queiroz e gostoso Na câmera Esse é o balanço, o balanço, o balanço, o balanço Doça, doça, doça o sapatinho O sapatinho, o sapatinho Interior, fazendo a macharada, a cobertura Tenho cara de beijo, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Um radiador, uma coisa inteligente Interior, fazendo a macharada, a cobertura Tenho cara de beijo, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Agora de ladrão, de ladrão, gostoso de ladrão Ó tudo inteligente, ó tudo inteligente Cheiroso e gostoso na cama, mano, vai Ó tudo inteligente, ó tudo inteligente Cheiroso e gostoso na cama, mano, não vai, não vai, não vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E a boiola Interior, fazendo a macharada, a cobertura Tenho cara de beijo, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Um radiador, uma coisa inteligente Interior, fazendo a macharada, a cobertura Tenho cara de beijo, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Um radiador, uma coisa inteligente Vai, 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 vai Tá tudo inteligente, tá tudo inteligente Cheiroso e gostoso na cama, mano, vai Tá tudo inteligente, tá tudo inteligente Cheiroso e gostoso na cama, fazendo o bem Tá tudo inteligente, tá tudo inteligente Cheiroso e gostoso na cama, mano, vem Tá tudo inteligente, tá tudo inteligente Chaca na frajora, meu parceiro, Léuzinho, safadinho Vai, balança, balança Manda mais uma, reperto Vá no corpo, migão, vá. Segure! Balança! Go! Começa daquele jeito, comece daquele jeito. Não quero enxergar, não adiantar, não adiantar. Balança! Me deixa o chão, vai fazer. Meu parceiro relaxo, relaxo para a idade, do café da água. E assim, não tem 500 e para todas a canção. E não se move bem, que a mulher é da gola. Eu quero ver você novinha, vai até o chão, com a surra de suí, e para o cabelo. E não der nota, pipoca, não para todas a canção. E não se move bem, com a mulher é da gola. Eu quero ver você novinha, com a surra de suí, agora sim, ó. Toma, 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 toma essa canção. Toma, 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 e na vida eu adianta, mas pode se torne. Tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá gostando, me assim, me pede para todas as razões. E nesse movimento, da mulher é da gola, eu quero ver você novinha, vai até o chão, Fala que o belo tá tocando para todas as pessoas E nesse movimento da mulherada gosta Eu quero ver você novinha, velho Agora sim, ó Vem comigo, não tá gostando Olha de ladinho, mãozinha no joelho Toma, 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 tá gostando Toma, toma Toma, 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 tá gostando Toma, toma, toma Toma, toma, tá gostando Toma, 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 toma Toma, toma, vai, vai Vai, safadinho, vai, safadinho Vai, safadinho Mais uma, neném Essa é estourada, hein Essa música é nossa, viu, safadinho Balança, 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 balança As pivóis tão dançando, essa é nossa, o jazão Estourado na balada e comendo o caridão Na galvinha vai dançando devagarinho Vai, safadinho Fipina, 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 safadinha Fipina, 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 safadinha Fipina, 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 safadinha Fipina, fipina Todo mundo é sempre um rai, desce Tá gostei, tá gostei, tá gostei Vai, safadinho, vai Trime, trime Dança, dança, dança Não sei, pra ruta E as pivóis tão dançando, essa nova sensação Estourado na balada e comendo o caridão A galvinha vai dançando devagarinho Vai no chão Fipina, 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 safadinha Fipina, fipina, tá gostando, né Vai, safadinho, fipina, fipina, safadinha Fipina, todo mundo abrindo Vai, vai Incenda, incenda e abre as perninhas Incenda, incenda e abre as perninhas E abre, abre, abre as perninhas E abre, 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 abre E cedo que quebra, 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 quebra Parou? � Balança, balança, balança Marcelinho, CD, gravando com o Galvinho O coral de Jeremias O Deus se vai e vai tocar Vai, 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 vai tocar E vai, vai tocar E a metinha vai dançar E vai, vai dançar E vai, vai tocar O pagodinho, meu pagodinho estourado Ela vai sentando Ela vai sentando Ela vai sentando na matinha Ela vai gostando Tá gostando Ela vem, ela vem, ela vem Ela vem, ela vem, ela vem Eu e Algodinho Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Eu tenho e Algodinho Quero agradecer mais uma vez o convite Minha padrinha, meu irmão Inês, meu parceiro, meu padrinho Meu irmão da Jair tá por aí, viu? Ela vai dançar Ela vai tocar E ela vai tocar E na latinha vai dançar E ela vai dançar E ela vai tocar Oi, chaveirinho Ela vai tocar Pagodinho, pagodinho Ela vai sentando Ela vai sentando Ela vai sentando Na latinha redolar E ela vai sentando Ela vai sentando Ela vai sentando Todo mundo sentando Ela vai 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 sentando E eu pensei que vou chutar, meu Deus tenta te esquecer Mas eu vou só lembrar, se não vou com você E o que fez isso comigo, não tenho explicação Amor, preciso de você, e dentro do coração Vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar E te amar, te amar, te amar, te amar Vou sonhar, vou sonhar, vou ser, e te amar Quem sabe joga a mão pra cima e se acaba, joga a mãozinha e diz assim Sou seu fã, meu amor, sou seu outro Porque eu sou feliz, e mais uma vez zero Vou ficar com você, ficar com você, ficar com você E mais uma vez... Luciana, vai chutar, Luciana Oi, chaveirinho Vai, vai Dança, dança, dança Essa dança é estourada, minha barriga Baixinho, baixinho E eu pensei que vou chutar, meu Deus tenta te esquecer Mas meu mundo só tem graça, se não vou com você E o que fez isso comigo, não tenho explicação Amor, preciso de você, e dentro do coração Vou lutar, vou lutar com você Me chamar, te amar, te amar, te amar Te amar, vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Eu sei, e te amar, te amar, te amar, te amar Eu sou seu fã, meu amor, sou seu outro Eu sou feliz, e mais uma vez quero Ficar com você, ficar com você Ficar com você, ficar com você Luciana, vai ver o que mais vou haver Quero ficar baixinho E eu pensei que vou chutar, quem tá te esquecer Mas meu mundo só tem graça, se não vou com você Reperto, é o novo nenê Já balança, balança, balança E tu me dá, você, ela está dançando Abre a pé, vou deixar ela dançar E abre a pé, vou deixar ela dançar E tu me dá, a pé, vou deixar ela dançar Eu tô pinadinha, tô pinadinha, tô pinadinha Porque viradinha, tô pinadinha, tô pinadinha Entrou dentro da... E eu tô dançando E eu tô dançando E eu tô dançando Alançayang, balança E você vai dançar Alança, balança, balançando Olha que dança, dança, dança Vai, abre a pé, deixa ela dançar Abre a pé, deixa ela dançar E abre a pé, deixa ela dançar E abre a pé, deixa ela dançar Vai, tô finadinha, tô finadinha Vai, vai, tô finadinha Tô finadinha, tô finadinha Tô finadinha, abracinha Vai, tô dançando, tô dançando E eu tô gostando Tô dançando, tô dançando Que eu tô gostando Tô doçando, tô doçando Que eu tô gostando Tô doçando, tô doçando Que eu tô gostando Tô doçando, tô doçando Oi, meu amor, rapaz Ele do forró A pijadinha, a pijadinha Marcelinho se desfava no tudo E quem não adquiriu sua pulseira Daqui a pouquinho o segurança já está aí Tá saindo aí, viu? Falou chaveiro, rapaz E o sistema é bruto O sistema é bruto E a pegada é forte O movimento é cheio E o sistema é bruto E a pegada é forte O movimento é cheio Eu sou o playboy Eu sou o namorador Eu tô daquele jeito Hoje eu tô pintor Eu vou ligar meu parede Opa, a pijadinha Vou dançar, a pijadinha Vou dançar Agora é de ladinho, de ladinho De ladinho Tá gostando, tá gostando Tá gostando, tá gostando Tá gostando, tá gostando Tá gostando, tá gostando Tá querendo É isso aí As gatinhas dançam É isso aí Eu tô com todo mundo Vai chaveiro, vai chaveiro Vai chaveiro, vai chaveiro Vai chaveiro Vai chaveiro, vai chaveiro Segure-te-te-te-te-te-te-te-te-te Segure-te-te-te-te-te-te-te-te-te Segure-te-te-te-te-te Segure-te-te-te-te-te-te-te-te Segure-te-te-te-te-te-te-te-te-te Pisa pelo do vovó na pisadinha E quando eu toco a pisadinha, piscina que é besteirinha Pesteirinha, pesteirinha Dá uma vontade louca de guardinha, danadinha Danadinha, dama Coidei nem toca a pisadinha, piscina no chaveirinho Traveirinho, chaveirinho Dá uma vontade louca de guardinha, danadinha Danadinha, dama Não tá querendo, chaveirinho, danadinha Vou tomar, toma, safadinha Vou tomar, toma, tá gostando, tá gostando Agora vem Ó o rebolado, garoto Dança, 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 dança Dança, 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 dança Dança, 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 dança Vindo aqui, pesteirinha Pesteirinha, pesteirinha Dá uma vontade louca de guardinha, danadinha Danadinha, dama Vou tomar, querendo, chaveirinho, dança, dança Tome, 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 tome Tome, vai, vai Filme ele, filme ele, filme ele Vai, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Vai, 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 vai Venda, saque, venda, saque, venda Suba, venda Tome, tome, tome Vai, 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 vai E vou ligar meu paredão O que tá cheio de aubrinha Vou sempre dançar E eu vou dançar Desivar Eu sou belo da paz Gostou Todo mundo gigando Vai, vai Desce gigando Desce gigando Desce gigando Desce gigando Desce gigando Tá gostoso, tá Cuadadinho, cuadadinho O paz, cuadadinho O paz, cuadadinho O paz, cuadadinho 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 Você vem dançando em um ato E eu vou dançando no belo da fase Que que acontece dessa tal chão, 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 bate Vai, desce gigante, desce gigante, desce gigante, desce gigante, desce gigante Tá gostando, tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Quando se faz guardadinho, faz guardadinho, faz guardadinho de hoje Vai, faz guardadinho, faz guardadinho, faz guardadinho de hoje Vai, tá gostando, tá gostando, tá gostando Ficadinha, brincadinha, brincadinha, rapaz Obrigado, obrigado Repertório novo, mamãe Pra que ela beijar a burra? Não pare não, viu, neném? Segure Vai, tá gostando, tá gostando Cês gostam, né? É demais O que eu sinto por você É paixão Que eu não consigo entender Será que já veio? Saberam, saberam, saberam Outro alguém do seu lugar Nascida comigo, vai Com mesmo amor Vai, neném Nossa Velho do céu Uma pistadinha, 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 pistadinha Vai, vai É demais O que eu sinto por você É paixão Que eu não consigo Que eu não consigo entender Será que já tem? Ou será que já tem? Vou tranquilo em teu lugar O que? Meu amor Dia 27 Pega o forró no carnaval de Gerê Dia 28 Vamos estar lá em Panela Depois vamos estar em Fato Na Bahia de 28 Balança, balança, balança Também vamos estar já com a pré Ser romântico, azuco, a juca Não mais eu fecho os olhos e imagino Talvez você não perceba, viu? Talvez pareça uma cena de Hollywood Talvez pareça Você não se muda, viu? Eu só quero Eu só quero uma noite de amor Sempre vem do jeito de jogar a mão pra cima Imagina Só uma foto pra fechar Pra fitar na cabeça A sua boca vale o preço Pra tirar o sossego que eu tinha A lua já beijou o mar Pra não ficar de tela Os lados eu perdido de amor Eu vou ser o mar e é pra feitar Dança, 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 Belão Vai, safadão Vai, vai Se romântico, azuco, a juca Tá gostando, né? Eu só quero uma noite de amor Sempre vem do jeito, do jeito que passou E só uma foto a fechar Com a fitar na cabeça A sua boca vale o preço Pra tirar o sossego que eu tinha A lua já beijou o mar Pra não ficar de tela Os lados eu perdido de amor Eu vou ser o mar e é pra feitar Vai, neném Tá gostando, tá gostando, tá gostando Busca nova, meu parceiro Vamos bater, neném Passa as tuas É só do grupo Alô, meus vaqueiros A paixão do Brasil Já está fazendo ano E você, meu bem Basta me deixando aqui sem ninguém Cercado no quarto da desilusão Você disse que voltava Mas nunca voltou Falou que me amava Mas me enganou Deixando ferido o meu coração E quando quiser voltar Podem me telefonar Que eu ainda estou aqui Jorando esperando o coach E quando quiser voltar Não pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Jorando esperando o coach Jorando esperando o coach Pra cima, menino Dança, dança, dança Dança, dança, calcadão Dança, calcadão Jorinho Será que você não lembra Do nosso marinho Do nosso abraço Do nosso beijinho E daquela força que ficou aqui Aquela rosa vermelha Que você me deu Já me prequeceu Já me prequeceu Porque não percebe saudade de mim Vai comigo, menino E quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Jorando esperando o coach Jorando esperando o coach Meu porto arredado E nasce em sua voz A mesa de jantar Agora é só um copo Então vai jogar daí Voltei o guardo de cachorro Eu tô louco A galera tá, viu? Só Até o meu cachorro Parou de brincar Parece que o tempo Não quer mais passar Eu olho no espelho Não consigo mais viver Sem mim E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só E aqui Porque só Eu que estou no começo do fim Joga a mão pra cima Me casa comigo Vem Eu vou te amar Só mais uma mil vina Se você fugir Eu tenho a sua dor Eu volto no tempo Só mais uma vez E volta A nascer E não vem de ser Eu vou te amar Só mais uma mil vina Se você fugir Eu tenho a sua dor Eu volto no tempo Só mais uma vez E volta A nascer E não vem de ser Se chama vai Se você fugir Olha o chaveiro O chaveiro pegando aí Chaveiro E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só E aqui A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só E aqui O que só Eu estou no começo do fim Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado Quem não beijou na boca Levanta a mão pra cima E canta comigo Venha Eu vou te amar Só mais uma mil vina Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar E volta A nascer E não vem de ser Tá passando, né? Tá passando, né? Eu vou te amar Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado Eu vou te amar Eu vou te amar E volta A nascer E não vem de ser Mas Rota aí Não vai ser nada aí Só arrochar Me gostosinho Do vero do forró, rapaz Te quero tanto bem E posso te sentir Mesmo quando distante Eu consigo imaginar Vale o tempo O outro ser defeito Vem na minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa Que eu vou te ver Só arrochar Mas conta enquanto Me pode ter Eu tenho dado O que é que eu fui querer É só você que eu desejo aqui Não tenho razão Pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Tanta pai baixinho Porque sou todo amor Amor Sou forte Sou sua canção Não, eu sou Sua vida Sou sua razão Eu me invento Pra você Porque sou todo amor Amor Só pode Tô viver assim Eu tenho razão O seu amor O seu amor O seu amor Longe de mim Chegando ao fim O seu amor Longe de mim Chegando ao fim Agora minha vida Agora minha vida Acredita Homem de família É só eu e ela que diria Que o cachaceiro virou homem de família E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o pai agora Só sobreterria Só eu e ela que diria Só eu e ela que diria Que o cachaceiro virou homem de família Que o cachaceiro virou homem de família A rocha doi A rocha A rocha A rocha doi 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 Eu te disse Eu disse te olho, você me olhou Agora que a vida acredita, nunca acreditei Amor a primeira, até você aparecer Lula, minha mão na minha caixada Com seu beijo de mar, até você aparecer Lula, e do meu carro agora Quer escutar meu som Quem sabe jogar mãe canta, vem, vem E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela, quem diria E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela, quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Chama boy Mais uma foto Minha mãe, se case com Deus Se minha senhora chorar, eu choro também Oh minha mãe, querida Te dou minha vida, te dou minha vida Te dou minha vida, preciso não Oh minha mãe, querida Te case com Deus Venha minha mãe, que te fique com Deus Vai aí Vai aí Que haver um Manda uma repertorna nova Mais uma, viu Uma repertorna nova Não chora, não chora, não chora, não chora Que é que eu quero Manda uma repertorna nova E veio aqui pra te virar E viver Porque tá com esse perfume Com a tua roupa que te dei E logo Seja e jantar Já não fiz e bastei O dano se deixou na porta E já foi embora Achando que era o seu Agora sim, viu Eu já tentei ficar nas suas emoções Tá tudo bem contada Minhas emoções Achar que sou catálogo de variedade Mata sua vontade É pra ter novo A de você Subir esse jogo virar A de você Subir a deixar de gostar A de você Se um dia não te ligar E não te atender Vai se arrepender A rocha, a rocha Chora, chora, chora Que é sucesso, rapaz No máximo que o parceiro Vai mudar o esporte, rapaz 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 E só fiz e gostei O dano se deixou na porta E já foi embora Achei o que é o seu Já achei Eu já consigo ver as suas emoções Já tentando plantar as minhas emoções Achei que sou catálogo de variedade Vem de vez Mata sua bondade A de você Subir esse jogo virar A de você Subir a deixar de gostar A de você Se um dia não te ligar E não te atender Vai se arrepender A de você Subir esse jogo virar A de você Subir ou deixar de gostar A de você Se um dia não te ligar E não te atender Valeu, gente Acho que eu não saia Nem chama Daqui a pouco o fome está na seriga Valeu, gente Tchau, tchau, tchau Tchau Valeu, gente Se tu tá no pai, tá Valeu, senhora Disse o duvidão Eu tive que ir pra falar Quando eu toco o eco, joga Minha vida vai passar Do belo que ela gosta Então pode começar Tõe um monte, fotograve E agora eu vou começar Este bubu que vai tudo Esse 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 bubu que vai tudo vai começar, então vai começar, esse bubú que vai bambu natú, esse compute vai É o que tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, tá? Esse fúbucu vai produzido, vai laidu Segure Eu sou casado e uma namorada A namorada não sabe que eu sou casado E eu sou casado O problema é que eu sou valadeiro Eu não sei de quanto é que eu tô solto E eu tô solto Eu coloco a aliança no bolso Pergunto o meu celular Lico pra minha mãe Pra não me importar Coloco a aliança no bolso Eu escondo a esquerda Vai não me importar Eu tô casado, morando, solteiro Pergunto o meu nome, viu? Eu tenho um estado civil Eu tô casado, morando, solteiro Casado, morando, solteiro Eu sou casado, morando, solteiro Vai, 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 safadão Vai, safadão Vai, safadão Cança, cança Vem lá, o que? Vem lá, o que? Sorteiro é um safadinho Eu tô casado e uma namorada A namorada não sabe que eu sou casado E eu sou casado O pronto, meu Deus, eu sou faladeiro Vou trocar de graça que eu sou solteiro Marcele um CD, gravando um pulo Coloca o aliança no bolso Pergunto o meu celular Fala com a minha mãe Para não me incomodar Coloca o aliança no bolso Joga a mão pra se me ver Quem tá solteiro? Eu tô casado, morando, solteiro Tô casado, morando, solteiro Pergunto por mim, não viu Eu tenho um instante civil Eu tô casado, morando, solteiro Casado, morando, solteiro Pergunto por mim, não viu Eu tenho um instante civil Eu tô casado, morando, solteiro Pergunto por mim, não viu Eu tô casado, morando, solteiro Agora sim, ó, ó, ó Contina, sobe no grau Desce, 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 desce no grau Desce no grau Sobe no grau Desce, 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 vai Desce no grau Sobe no grau Desce, desce, desce no grau Essim sem sal, morando, solteiro Tá gostando, né? Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso crecedinho, rapaz, alolado Esse outro no meu Daarze Ele vai passar a água Continua mais Vai Enquanto ela sobe O outro arta no sané E quando ela sobe Eu não aguento mais E quando vai Desce no lugar, que sobe no lugar Desce no lugar, sobe no lugar Entra, mamãe, tá gostando Desce no lugar, sobe no lugar Mais que desce no lugar, sobe no lugar Sobe, sobe, sobe no lugar Desce no lugar, desce no lugar Banda, balança, balança Repara, humana, balança Balança, balança, balança E só no dedo do carro com o ouvido me fechado Você tá dançando de lá e eu vou dançar de lá Estou devendo ouvido, quando terminar eu pago Pago, pego quando terminar eu pego Pego, pego quando terminar eu pego Pego, pego quando terminar eu pego Pego, pego, pego Tá dançando, tá? Vai! Vai, 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 vai E teve o jeito que eu tô Toma, toma, toma essa gostosa Toma, beleza, beleza, beleza Toma, beleza, beleza, beleza Vai, safadinha E só no dedo do carro com o ouvido me fechado Você tá dançando, você tá dançando, você tá dançando Aí eu vou dançar de lá Todo vídeo tem meu filho, quando terminar eu pego Pego, pego 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 quando terminar eu pego Vamos